E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Atena Games. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para o Fábio Benolli. O Fábio pediu um vídeo sobre como se defender durante uma ultrapassagem, defender posição. Essa questão é uma questão bem complexa do que pode e o que não pode, claro, jogando de forma correta. Mas assim, eu vou falar para vocês aqui o que eu sei. Antes de começar, eu quero agradecer vocês. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o canal, pelos comentários, pela força, pelo apoio, por estarmos juntos aí e fazendo nosso canal crescer. Nosso canal, como eu sempre digo, é o melhor canal do Brasil. A gente explica tudo sobre o Fórmula 1, a gente ensina e a gente aprende também. Estamos juntos, viu? Vamos lá então, pessoal. O que o regulamento permite de uma ultrapassagem, de uma defesa de ultrapassagem? Você começou aqui a reta, aqui estou no Bahrein, uma pista larga, né? Você pegou aqui o traçado, você pode se defender. Ficar nessa linha, você pode vir para o lado esquerdo. Mudou de lado uma vez, né? Para o lado esquerdo, você pode ir até no final. E se no final da reta o carro não estiver do seu lado, do lado esquerdo aqui, você pode voltar para fazer a tangência normal da curva. Tá? Isso é permitido, você mudar de lado uma vez numa corrida, né? Tipo campeonatos online, tem muito isso. O pessoal faz zigue-zague, toma punição, perde ponta, é desclassificada a corrida. Acontece um monte de coisa e tem que ser assim, né? A coisa tem que ser séria. Então, eu vou falar a melhor defesa que eu acho. Que eu acho, né? Minha opinião. Muitos pilotos fazem isso, concordam comigo, de certa forma. Não que eu criei isso, não é isso. Mas assim, a melhor defesa que eu acho. Meio da pista. Você vem para o meio da pista. Aqui, pega o meio da pista. Deixa o cara escolher. O cara está vindo no vácuo, deixa o cara escolher o lado que ele quer. Se ele escolher o lado de fora, você vai ficar por dentro, né? Vamos supor que ele escolheu o lado da nossa esquerda aqui, o lado de fora. O que é que você vai fazer? Você vai vir normal, né? Suponhamos que ele está do lado. Você chega no final da reta, lado a lado, tá? Lado a lado, o que você vai fazer? Você vai dar só uma espremidinha. Não joga ele no muro, não bater nele. Uma espremidinha para você tentar fazer o mais perto possível da tangência ideal da curva. Aqui, ó. Deixou espaço para o carro dele e vem. Isso aqui é um espremidinho, ó. Está em, tipo, a conta do carro dele um pouquinho mais, tá? Não espremem demais, porque senão você encosta nele. Isso acontece, acontece alguns acidentes na corrida online, porque às vezes tem lag. Se você está achando que está no meio da pista e seu carro está mais para a esquerda, aí você bate. Mas quando não tem lag, você dá um leve espremidinho, tá? Repetindo. Não espremem demais, porque senão vai ter acidente. Não jogue ele para a grama, nem para o muro. E aí, você vai frear no ponto certinho da curva, tá? O que você faz é, se você freia um pouquinho esta placa de 100, igual eu, vamos pegar a referência à placa de 100. Você vai frear certinho para você não espalhar, porque você vai fazer a curva por dentro e tem que deixar o espaço para ele, para ele fazer a curva por fora. Se você espalhar, você vai jogar ele lá fora. Isso é errado, você tem que deixar o espaço para o piloto, né? Se você frear certinho onde você freia, você vai conseguir diminuir, diminuir certinho a velocidade, você vai fazer a tangência. Como ele está de fora, ele vai ter que fazer espalhado. Você está por dentro, a preferência da curva é sua, você vai ganhar tempo com isso, né? E você vai conseguir sair na frente dele, tá? Você vai contornar certinho, desde que você não erre e não espalhe. Se você fizer o jeito que você faz sempre, você vai conseguir sair na frente dele. Entenderam? Essa é a defesa do meio da pista, tá? O cara por fora. Agora vamos fazer aqui a defesa de você por fora, tá? Vamos pegar aqui, ó. Você veio e pegou o meio da pista, né? E aí ele escolhe vir por dentro, por dentro. Você está no meio da pista, né? Vou pegar o meio aqui, aqui. E aí ele vem por dentro, né? Ele vem por dentro. E aí o que é que você vai fazer? Você vai dar um espremidinho nele também e vai vir aqui, ó. Não vai para o lado direito. Ainda não, tá? Você vem lá dar lado com ele, lá dar lado com ele. Lá dar lado com ele. E aí você vai frear na placa de 100, né? Presta atenção nisso, isso é importante. Quando você chegar aqui, ó, a placa de 150, você, ó. Vem para o lado de 100. Para que você vem para a placa de 100? Para você fazer a tangência, pegar a tangência certinha da curva e não errar. E você vai frear na placa de 100. Provavelmente ele vai frear lá dentro da curva. E o que é que vai acontecer? Como ele está do lado de dentro, não tem tangência, ele vai espalhar e vai atravessar. Você vai frear certinha a curva, ó. Freou, freou. De segunda, freia normal. Aí você vai vir fazer a curva certinha. Quando você começar a virar, deixa eu só dar uma resinha aqui. Como você está do lado certo aqui, você está... A tangência certa da curva, e ele está do lado de dentro, não tem tangência, ele vai frear mais dentro possível. Ele vai, provavelmente, ele vai espalhar. E aí o que acontece? Aí quando ele espalha, você vem e faz a curva. Aí você dá aquele X maravilhoso, né? Porque ele vai espalhar, vai perder a tangência, você vai ter o espaço certinho da curva, você dá aquele X maravilhoso. Todo mundo aplaude. Já dei vários X, já tomei muitos também. Mas eu mais dei X do que tomei. E a gente tem uma besteira, né? Quando você toma um X, você fica meio envergonhado, principalmente quando é corrida online. Que besteira, você fica meio envergonhado. Tomar um X. Porque tomar um X no mundo automobilístico, é meio vergonhoso, né? Você tenta ultrapassar aí, toma um X. Agora, pessoal... Então eu falei, você por dentro ou você por fora, né? E... Por dentro ou no meio, que eu estou dizendo, né? E se ele te espremer? E se ele te espremer? Suponhamos que... É... Ele dá o lado de fora e ele te dá uma espremidinha e te joga mais pro canto, né? E pode acontecer. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Como você está aqui, ó... Do lado de dentro, você não tem tangência nenhuma da curva, né? Você vai ter que frear mais do que precisa. Então você vai frear um pouquinho antes da placa de 100. Pegando a placa de 100 de referência, né? Suponhamos que você freie na placa de 100. Um pouquinho antes pra quê? Pra você conseguir parar seu carro... Certinho e vir do lado de dentro. E se você estiver lado a lado, né? Você vem do lado de dentro, ó. Não espalha pra dar espaço pra ele e vem. E aí você vai brigar aqui. Se ele espalhar um pouquinho a mais, porque ele tentou te fechar... Você vai ganhar a posição dele. Você vai mantendo a sua posição, tá? Mais uma alternativa. Mas assim, suponhamos que ele pegou o vácuo e te ultrapassou. Pegou o vácuo, abriu o ato e te ultrapassou. Te ultrapassa aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar o vácuo do carro dele. Vamos supor que ele te ultrapassou aqui. O carro dele tá na frente, ele tá no meio da pista. Você pega o vácuo do carro dele. E espera ele decidir o lado que ele quer. Se ele for ficar de dentro, não tem problema. Você vai fazer aquilo. Se ele ficar de dentro, você vai ficar do lado de fora. Você vai pegar o vácuo dele. Continua pegando o vácuo dele. Quando chegar perto da placa de 150 aqui, você vem pro lado de fora. Só que como você tá no vácuo dele, com o RS ligado, você vai ter que frear um pouquinho antes da placa de 150, porque você vai ter com maior velocidade. Pra você parar certinho. Aí é o mesmo conceito. Tenta frear tranquilo. E torce pra ele espalhar. Ah, mas se ele não espalhar, você perdeu a posição, porque ele tá do lado de dentro. Paciência. Acontece. Tá? E a última alternativa aqui... A última alternativa... Pessoal, eu tô... Querendo gripar, eu tô rouco. Tá ruim de falar aqui. Não sei se nem se o áudio vai ficar. Suponhamos que ele te ultrapassou. Você tá aqui ou você tá do lado de dentro. E ele te ultrapassa. E ele tá indo ao lado esquerdo. O que você faz? Pega o vácuo dele. Vai tentar no final da reta, que essa reta aqui é muito longa aqui, é uma pista esporádica. Uma pista que tem uma reta gigante. Mas se for uma pista com característica assim, você pega o vácuo dele. Você pega o vácuo dele. Chegou aqui, você sai do vácuo dele. E freia. Freia antes também. Um pouquinho antes da placa de sempre. Porque você tá do lado de dentro. Você tem que freiar. Do jeito que seu carro não vai espalhar. Você vai fazer a curva bem fechadinha. Dá o espaço dele. E se você colocar o carro do lado dele, né? Se você conseguir ficar lado a lado com ele. Do lado de dentro, tá? Dois detalhes aqui. Principalmente pra quem joga online. Se o seu carro é bem mais lento que o carro, Mas vamos supor que o campeonato é modo realista. Né? Você tá lá com uma... Uma alfa-taure. E o cara tá vindo com uma... Uma Red Bull. Uma McLaren. Ele tá com um pneu mais novo que o seu. Ele tá mais rápido que você. E tá faltando muitas voltas ainda. Não adianta você brigar pra segurar a posição. Ele vai te ultrapassar. E se você brigar tentando segurar a posição, Você vai desgastar mais ainda seu pneu se ele tiver mais gasto. E você vai arriscar sua corrida numa batida. Então, você tem que brigar. Mas brigar é justo. Se o cara tá mais rápido, deixa ele embora. E aí ele vai se matar lá na frente. Ele vai rodar, ele vai quebrar o carro. E se não quebrar, paciência. Tá? Porque se você prejudicar a corrida de alguém, É muito ruim. Principalmente pra você que joga online. Porque quando prejudica a sua corrida, Você fica muito, muito arrasado. Com muita raiva. Porque você treina, dedica. E chegando na corrida, alguém te mata. Então, respeite o piloto adversário. Tá? É, respeite. Se ele tá mais rápido, deixa ele ir. Deixa ele ir. Não tem problema. Você recupera a posição depois. Ou, ou ele pode bater, pode rodar. E você recupera a posição. Agora, se tá faltando uma volta, duas. Seu loja, você vai tentar segurar. Mas, sem sacanear. Sem fazer maldade. Sem jogar sujo. Se ele te ultrapassou a paciência. Mas, Desculpe aí, pessoal. Mas, assim. Tentem ser limpos, tá? Tem hora que a gente erra. Erra ponto de frenagem. Bate alguém. Acontece. Principalmente quando você é iniciante. No mundo online. E nos campeonatos. Mas, depois você pega o jeito. Respeite o piloto, tá? Não faça sacanagem. Não bata por querer. Não ultrapassei nas ultrapassagens. Não dê aqueles mergulhões insanos. Porque vai dar ruim pra você e pro outro piloto. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado aí. Você, Fábio. De alguma forma. O vídeo é teórico, né? Pra fazer isso. Tinha que fazer uma corrida. E ultrapassagens. E aí fica complicado. Você tem que achar o ponto de ultrapassar. E tal. Mas, assim. Com essa explicação. Dá pra você pôr muita coisa em prática aí. Tá? Espero que eu tenha tirado sua dúvida. E de outros pilotos aí. Tá bom? Qualquer dúvida. Coloca nos comentários aí. A gente responde. Eu respondo todos vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço carinhoso aí. Muito obrigado por tudo. Viu, pessoal? Sem vocês. Nosso canal não existiria. Abração aí do Rodrigo. Tchau.